gestão de pessoas e coaching quando comecei a trabalhar com gestão de pessoas há 17 anos muito ouvir falar sobre coaching muito ouvir falar sobre enneagrama e outros termos né outras técnicas do conhecimento do ser humano eu particularmente sou apaixonado pelo coach sou master coach nós fazemos formação em coaching também e o coaching a técnica do coaching para desenvolver pessoas de sair para o ponto a e chegar no ponto b é o que nós precisamos hoje em dia as pessoas muitas vezes se veem um pouco perdidas no ponto de vista de o que que eu vou fazer como que eu vou chegar no meu resultado e o gestor que entende de gestão de pessoas e com as técnicas do coaching tem condições de ajudar esse colaborador ajudar essa pessoa a sair do ponto a e chegar no ponto b com técnicas todas as ferramentas e metodologias cientificamente comprovadas então ao longo desses 17 anos que eu trabalho com gestão de pessoas eu e o pessoal da fac unicampus decidimos agora criar um pós-graduação um pouco diferente uma pós-graduação onde nós selecionamos os melhores profissionais do mercado os profissionais que estão atuando que vão trazer exemplos da prática para você o nosso público-alvo dessa pós-graduação é você gestor é você que trabalha com pessoas é você que precisa fazer sua equipe render mais é você profissional recursos humanos da área comercial enfim da área de gestão se você quer a sua empresa bons resultados invista em pessoas qualifique-se e entenda como funciona uma gestão de pessoas da sua administração desde departamento pessoal de uma contratação passando por todo o seu desenvolvimento chegando até os resultados que nós queremos das empresas invista na sua carreira invista no seu futuro e aí e aí e aí